Uma das coisas mais estranhas, a meu ver, que eu noto, acho estranho mesmo, não deveria achar, porque é uma coisa muito comum, mas é a busca de pessoas por gurus, elas precisam de um guru espiritual, alguém de conselhos, que fale frases de sabedoria, é muito interessante que, claro, você pode dizer assim, não, a gente que procura aí pastor caça-níquel, a gente que vai aí nas casas do saber da vida e escutar palestrante, que vai dar conselhos, ou falar a pseudo-filosofia, ou a líderes populistas que as pessoas seguem, tudo bem, mas não é disso que eu estou falando, isso também, isso é um lado da questão, mas o guru espiritual, ele é diferente, porque ele atrai pessoas bem-sucedidas, ele atrai pessoas que não estão doentes, ele atrai pessoas escolarizadas, no bom sentido, às vezes, né? Ele não atrai aquela pessoa que quer ir numa... segue um pseudo-filósofo pra se dizer intelectual, ou vai numa igreja caça-níquel desesperado porque está doente, ou então porque tem pouca informação, não, não é isso. O guru espiritual, ele é muito comum em gente... muito comum atrair gente bem escolarizada, que aparentemente não tem problema, que tem sucesso. É muito comum um guru espiritual atrair artistas. Então, lembra do mestre lá da cientologia, que praguejou em Hollywood, né? E agora, esses dias aqui, aqui no Brasil, né? A Folha de São Paulo fala do Prembaba, um guru pseudo-indiano, parece uma coisa assim, né? Que agora... e que a classe dos... boa parte dos artistas brasileiros o seguiam, né? E aparenta ser mais velho do que é, né? Tem poucos, cinquenta e poucos anos, aparenta ter os noventa, né? Quer dizer, toda uma mística aí, né? A ideia da barba branca é sempre presente, né? Agora deu essa praga, né? Bem, enfim... Por quê? Por que isso, gente? Por que que esse tipo de gente segue esse tipo de guru? E aí, me ocorreu uma fantástica ideia, porque eu notei alguns traços nesse episódio que a Folha de São Paulo conta do Prembaba, que são episódios de adolescente. Quer dizer, o Prembaba agora, ele caiu na desgraça, porque ele fez sexo com algumas discípulas e várias delas eram casadas e, em alguns casos, né? Há quem denunciou isso como sendo... Algumas delas denunciaram isso como tendo sido abuso sexual. A questão minha não é essa, a questão minha é perceber o tipo de história que envolve isso. Isso é uma coisa de adolescente, isso é uma coisa de gente que está procurando uma identidade na vida. Não sabe ainda de quem vai gostar, não tem ainda as emoções assentadas e determinadas, né? No fundo, no fundo, esse Prembaba é um grande adolescentão, né? E ele consegue atrair pessoas, porque essas pessoas também são adolescentes. Elas têm o mesmo problema. Elas ainda não conseguiram fixar uma identidade, que é o que você faz na adolescência, né? Você traça um plano de vida, testa algumas roupas, testa alguns comportamentos para ver, afinal de contas, quem sou eu, quem eu vou ser, na melhor ideia, né? E aí, uma hora, você, junto com a sociedade, com o trabalho, principalmente no caso da sociedade moderna, você se define e vai embora, né? Mas algumas pessoas não. Algumas pessoas não se definem, não se definem sexualmente, não se definem amorosamente, não sabem se com quem casou tem que ficar ou não tem que ficar, se vai ter filho ou não vai ter filho. É uma eterna confusão, né? Está com uma pessoa, vê outra pessoa na rua, já fica gostando. Se envolve em N casos, tudo em busca de identidade. Essa é a história do Primbaba, como também era a história do mestre da cintologia. São histórias banais e há pessoas que não ficaram adultas, que estão velhas, semi-velhas, digamos assim, procurando uma identidade e aí atrai um monte de gente que está na mesma situação. Porque ser adulto é a coisa mais difícil do mundo. Porque é se tornar independente com uma identidade que possa corresponder a alguma coisa que você deseja fazer. Então, essa dificuldade de ser adulto é que me parece que está na base desse fenômeno de grandes grupos que procuram gurus espirituais. E termina sempre igual essa historinha, né? Termina sempre igual. Ela é sempre uma decepção para as pessoas, e elas não vão ficar adultas. Elas procuram outro guru. É isso.